Oi pessoal, eu sou a Malu. Eu sou a Alixia. No vídeo de hoje, eu, Alixia Mames e a gente vai ver o que dá para reaproveitar o meu material 2022, né Mames? Sim, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a mamãe vai ver a mochila da Malu. Vamos ver o que dá para reaproveitar antes da gente comprar o material escolar 2023, né meninas? Olha, é assim, ó. Maluca esse material, vamos ver. Porque como já chegou a lista de material, precisamos comprar. Eita, tá pesada essa bolsa, hein filha? Então vamos tentar reaproveitar. Gente, que bolsa cheia. Olha o tamanho dessa bolsa. Tem que ser de rodinha mesmo, hein pessoal? Porque é muito peso. Mas antes de começar o vídeo, mostrar tudo o que sobrou, o que dá para reaproveitar, não esquece já de deixar um like e se inscrever no canal. Então vamos, abre aí Malu. Vamos tentar ver o que sobrou, o que não precisamos comprar de material escolar 2023, né? O que que tem aí? Ah, aqui é que eu coloco os séculos. Ah, papéis. Gente, imagina, bolsa de criança, o que que tem. Vamos lá filha, eu quero ver o que sobrou do material. Mostra aí para o pessoal. Pode abrir tudo. Oi gente. Oi, Alice. Onde? Eu era pequena. Aham. Aí, eu vou dar minha igreja de bebê. Aham. Aí, eu tenho minha bolsinha com a UESA. É, você tinha uma bolsinha, né? Mas a Alice ainda não está indo para a escola. Vamos ver o que sobrou no estojo da Malu, né Malu? Sim. Abre Alice. Vai mostrando filha. O que que tem aí, Alice? Lápis de cor. Lápis de cor. Deixa a mamãe ver daqui para a mamãe. Vamos ver se dá para aproveitar. Abre aí. Pega aí filha, pega. Vamos pegar. Vamos tirar no que tem. Filha, põe em cima da mesa. O que que tem aí? Compasso. Compasso, tesoura. Isso aqui dá para aproveitar. Marca texto filha. Gente, olha quanto marca texto. Provavelmente não vai precisar comprar marca texto esse ano, Malu. Está funcionando filha? Tá? Canetinhas. Olha as canetinhas também. Tem algumas aqui ainda, né? Não está funcionando algumas não. Não está funcionando filha? Algumas não. Então a gente tem que ver o que está. Mas é a maioria? Tem canetinhas novas. Tem canetinhas novas? Tem. Ah, então se tem canetinhas novas dá para aproveitar. Cadê as canetinhas novas? Pega para a gente ver. Tá bom. Ó. Gente, olha o tamanho dos lápis de cor. Gente, acabou. Acabou? Tem mais lápis de cor, Malu? Tem alguns lápis de cores. Ó, gente. Olha quanto. Ó, gente. Essa é a minha cor favorita. Essa é a sua cor favorita rosa, Alice? Ó. Canetinhas. Aqui. Marca texto. Não precisa comprar. Malu. Ah, tem mais canetinhas aqui. E a Malu ganhou no meio do ano essas canetinhas, né filha? É. Aí então, não precisamos comprar. Olha quantas que dá para aproveitar. Gente, a gente só gasta dinheiro. Fica repondo, repondo, repondo. Por cento. E nunca? E pera cento. Sempre sobra. O que foi, Alice? A mãe tem a cor da lança. Tem, tem. Malu, e lápis de cor precisa? Acho que vai precisar, né? Tem pouca lápis. Aí eu tenho 12. É para eu pedir o 24. 24. Ah, Alice da escola pediu 24 lápis de cores, né? Agora é mesmo caneta. Então, vamos pensar. Lápis de cores. Ó, Malu, então vamos fazer assim, ó. Lápis de cores. Vamos comprar. E esses aqui que tem para não ficar repetidos, a gente pode doar. Pode ser. Pode ser? Então, ó. Vamos fazer assim, então, ó. O que a gente não vai usar, a gente vai doar. Tem muita gente que precisa. Sim. Né? Que não tem... Isso. Olha, bastante lápis, bastante caneta. Lixo também tem. Agenda escolar. Agenda, depois a gente vai ver como vai ficar, né, Malu? Cadernos. Cadernos. Isso aqui é caderno de quê, filha? De desenho? Desenho. Ah, caderno... Olha os desenhos da Malu. Ó. Olha, que lindos. Cadernos de desenho esse ano não pediu. Ah, gente. A Malu vai para o quarto ano, né, filha? A gente vai comprar o material escolar dela no quarto ano. Então, o próximo vídeo nós vamos mostrar para vocês comprando o material escolar. Ó, os cadernos. Deixa eu ver os cadernos, se tá caprichoso. Mami, ó, eu tenho milhares de camisa. Os cadernos da Malu, esse aqui é o caderno de matemática. Deixa eu ver. O caderno de matemática não dá para reaproveitar, que sobrou poucas folhas. É, eu fiz bastante. Deixa eu ver, ó. Sobrou poucas folhas, então a gente tem que comprar um caderno. Dá mais, Malu? Dá mais, Malu? De inglês. Vamos ver. Inglês também não dá para aproveitar. Tem bastante, sobrou bastante folhinhas, mas é pouca para o ano inteiro, né? Então, também temos que comprar um caderno de inglês. Esse aqui é de geografia. Eu não quero comprar. Olha, Malu, não quer trocar o caderno. Ó. Gente, de geografia dá para aproveitar. Olha quanta folha limpa que tem de geografia. Cadê, irmã? Olha aqui, olha aqui. Ainda dá para não me dar. Ainda dá. Olha aqui quantas folhas sobraram. Olha, usaram um pouquinho. Olha a quantidade que usou durante o humano. Então, dá para aproveitar. Filha, você ainda não se importa usar o mesmo caderno? Não. Não? Eu gosto deles. Então, ó, podemos reaproveitar o caderno de geografia. Gente, é reaproveitando, reciclando, economizando. Agora, de ciências. De ciências. Mostra aí, Mami. Ó. Olha as letrinhas da Malu, pessoal. A Malu vai para o quarto ano. Filha, conta para o pessoal. Essa facinha, eu fazia minúsculo. Olha o tamanho da letra. Eu fazia minúsculo a letra. Para o pessoal, qual a matéria que você menos gosta, filha? Matemática. Matemática. Gente, ó. Ela não gosta muito de matemática. Mas ela tira 10 em matemática, você sabia? Oi, Alice. Que fofo, né? Ela não gosta muito, mas tira 10 em matemática. Então, caderno de? Ciências. Ciências também dá para aproveitar. Olha quanta folha, gente. Dá. Se caso a caderno acabar até o meio do ano, a gente pode comprar outro, né? Aham. História também. Olha quanta folha. Gente, olha a história também. Olha o pingo de folha que usou. Olha a quantidade que sobrou. Sabe? Elas não usam quase nada no caderno, porque tem as apostilas, né, filha? É. Esse aqui é de português. Gente, tem os cadernos da Malu, tá bem caprichosinho, ó. Tá intacto as capas, não tá desgastadas nem nada, ó. Tá vendo? Tá perfeito. Tá perfeito, não tá rasgada, não tá amassada. É, já tá amassado. De geografia não vou ter que comprar. Geografia não, português. A mana achou. O quê? Uma régua. É, cachorro. Ó, português a Malu vai ter que comprar também. Filha, tem pouquinha folha, sobrou pouquinho, ó. Então não dá, né? Ô, mãe. Hã? Já passou. Deixa eu ver o que tem mais aqui nessa bolsa. Acabou? Ah, olha aqui. Olha o que tem na bolsa da Malu. Lixo de unha. Deixa eu ver. Quanto papel, hein? O que tem aqui? Também na bolsa. Isso? Deixa eu ver o que é isso, Malu. Gente, olha a sua empresa. O que tem na bolsa da Malu? Mini material. Ela disse que é um mini material. Olha isso. Ó, o que é isso? Lápis de cor com palito de dente. Olha os lápis de cor que ela inventou. Cadê? Eu não tô conseguindo focar pra vocês. Pera aí. Olha isso. Mini disse que é um lápis de cor minúsculo, gente. Gente, olha isso. Que minúsculo. Você sabe de que é feito? De palito de dente. Ela falou que é os minis lápis de cor. Olha isso. Olha isso. Dentro da bolsa da Malu. Malu. Filha, vocês não estudam lá não, hein? Vocês ficam brincando, é? Não, é que minhas amigas fazem. Aí eu gostei de fazer também. Gente, quanta tranqueira. Pera, Alice. Olha isso. Olha isso. Quanta coisa. E olha aqui, Alice. Alice chegou daí, tá em cima da mesa pra ver as coisas. A Alice quer ver os lápis, hein, Alice? Olha aí que fofinhos. É muito bonitinhos, né? Mas não funciona. Filha. Cara. Querendo ou não, nós vamos ter que comprar bastante material escolar, né? E canetas? Você não tem, filha? Canetas tem. Canetas tem um monte. E lápis de escrever, você tem? A Malu usa mais lapiseira. É a Malu. Ó, lapiseira. A Malu. Então a gente tem... Olha, sei que eu sou. Aham. Então a gente tem que comprar grafites, né? É. Grafites. Não, eu tenho. Tem grafite? Mas tem que comprar, senão não dá, né, filha? Porque a Malu consome grafite, né? Eu tenho. Nossa, quanta caneta. Olha isso. Isso tudo aqui é caneta, gente. Olha. Tudo a caneta. Vocês acham que compensam comprar canetas novas? Não, né? É muita caneta. Olha isso. É muita coisa. E na lista só tá escrito preta, azul e vermelho. Tá. E a mochila, nós também não vamos comprar. Que tá novinha a mochila da Malu. É novinha. Ó, a gente não vai comprar. Vamos reaproveitar. Vamos usar mais um ano aí, né, filha? Sim. Se caso ela não aguentar mais um ano, a gente compra, né? Outro. Se não... Lancheira vai precisar comprar? Lancheira vai. Lancheira vai. Lancheira tá zoada já, né, Malu? Alice, e você vai pra escola? Olha isso. Alice? Você vai pra escola? Não. Não, Alice, não vai pra escola? Olha isso, vamos. Olha quanta coisa que dá pra reaproveitar pro material escolar 2023. É muita coisa, né, Malu? Sim, olha. Então, vamos... Eu falo de comprar pouca coisa, mas é muita coisa. A lista escolar é gigante. É. Vamos mostrar pra vocês no próximo vídeo o tamanho da Alice e da Malu. Isso fora o material artístico que a gente tem que comprar também, né, Malu? Bastante... Olhos. Isso, bastante coisinhas, né? Sim. Então, pessoal, olha, no próximo vídeo nós vamos mostrar, ou nós vamos juntos, comprar o material escolar com a Malu e a Alice. Tomamos. Hum. Parece que eu te comer. Ah, é, Alice? Então, no próximo vídeo vamos fazer comprando o material escolar 2023 com a Malu e a Alice. Sim. Então, já ative o sininho aí, porque vocês não perderam o próximo vídeo, né, Malu? Sim. Pessoal, esperamos que tenham gostado do vídeo. Também reaproveitem o material de vocês, né? Algumas coisas que vocês não usam. Doam, né, Malu? Então, esperamos que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.